O que é isso? O que é meu desperdício de balas favorito? Por que, né? A gritaria é a melhor parte! Cara, cara, cara! Estão atacando a torre superior! Peraí, tô pensando! Ok, já pensei. Tô trazendo arma em briga de faca. Meu coração e espada, sempre por Demacia. Quem vai ficar no meu caminho? Minha espada e seu vizpor Minha espada e seu ingero! Continua em briga de crafta, que se trasse em briga de form по Acaba. O que é isso? 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 O que é isso?